Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A questão de fundo e a questão que hoje debatemos é esta. Para quem é que se governa? O que é que a democracia coloca em primeiro lugar? Os interesses do povo, democráticos, serviços públicos, saúde, educação, aquilo que a própria democracia decidir e entender fazer no futuro, ou os interesses dos mercados financeiros? Porque é esta a escolha que está em cima da mesa quando debatemos a introdução das regras do Tratado Orçamental na nossa Lei de Enquadramento. É subjugar toda a nossa política orçamental, toda a política que permite construir o Estado Social, que permite cumprir a democracia a uma única regra, é a regra do déficit, é a regra e a garantia aos mercados financeiros que a dívida será sempre paga a tempo e horas, independentemente de ser especulativa ou não, independentemente daquilo que for preciso cortar de direitos, de salários, de pensões, às pessoas que vivem neste país. E não vale a pena confundir a regra do ouro, ou a regra do déficit zero que está inscrita no Tratado Orçamental, com finanças saudáveis. Porque as finanças saudáveis são resultado de uma economia saudável. Finanças saudáveis são finanças que servem o país e não o contrário. A opção da direita não foi essa. A opção da direita foi de amarrar o país ao pagamento de uma dívida e de um déficit. Foi de garantir aos mercados a certeza de que vamos sempre pagar a dívida, independentemente do que acontecer. Pior, foi de comprometer o país com um calendário de pagamentos de dívida que sabem não ser possível. Sabem que é matematicamente impossível cumprir os pagamentos da dívida inscritos no Tratado Orçamental nos próximos 20 anos. A meta não é possível de cumprir. E, portanto, só há uma conclusão. É a ameaça que precisam. Precisam da constante ameaça do déficit, da constante ameaça da dívida, para poder continuar a cortar direitos, a cortar salários. O DEO é essa ameaça traduzida numa estratégia orçamental. O que o Tratado Orçamental diz é que toda a lei orçamental, toda a estratégia orçamental daqui para a frente, vão ser sucessivos judeus, sucessivos cortes, sem nenhuma reposição. Os cortes não são transitórios, porque a ideia que está traduzida é reduzir ainda mais a despesa social para cumprir o tal déficit zero para sempre, que não interessa a ninguém, a não ser aos mercados financeiros. E não há nenhuma soberania nisto. Não há nenhuma soberania num país, numa democracia, num parlamento, num governo, que não pode decidir aquilo que entender, porque está subjugado a uma regra de um déficit que apenas interessa aos mercados financeiros. Não há nenhum direito em democracias que perderam o poder, que perderam a capacidade para fazer aquilo que mais interessa ao povo, para governarem em nome dos mercados. Basta ouvir este governo a falar, basta ouvir as bancadas da maioria. Conseguimos agradar aos mercados, conseguimos recuperar a confiança dos mercados, conseguimos que os mercados depositem confiança em nós, conseguimos que os mercados gostem de nós. Toda a governação é feita para os mercados, sem nenhum lugar às pessoas, sem nenhum lugar à democracia. O que isso apela? Não é ao contrário da sustentabilidade das finanças públicas. Vamos ter finanças públicas sustentáveis sim, e devemos tê-las, mas que não seja à custa dos direitos das pessoas, dos cortes e da falta de democracia desta regra, deste tratado orçamental, que é um tratado que nem sequer está instituído como tratado orçamental, foi uma lei feita à volta da lei europeia, porque sabiam que era inaceitável para as democracias europeias. Este tratado orçamental entra em contradição com o modelo social europeu, entra em contradição com aquilo que nós assumimos ser os nossos direitos democráticos e os nossos deveres democráticos também. E, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda só pode ser esta. Queremos o tratado orçamental fora da nossa lei orçamental. Sustentabilidade das finanças sim, mas sem perda de democracia e de soberania.